Música 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 Boas pessoal daqui a todos com um notizinho pessoal desta vez um videozinho de FIFA 14 Ultimate Team pessoal Tenho aqui uma novidade má Como vocês já devem ter visto aí Estamos na divisão 5 Infelizmente desceu-se outra vez Não faz mal pessoal O máximo que consegui até agora foi ir à terceira Eu não tenho viciado muito e é por isso que tenho descido Neste momento ainda não fiz nenhum jogo Estou na 5 por isso vou tentar fazer Este chique aqui a gravar com vocês e depois se calhar a passar para a quarta Porque eu acho que chego lá Mas hoje pessoal pronto, hoje finalmente tenho aqui 9200 coins Por isso vamos abrir aqui um pack Como vocês já virem, já sabem que nunca sai nada de jeito Mas pá, não me custa nada abrir um pack Para vocês checarem Vamos ver se há alguma coisa de jeito Que eu duvido muito Será que temos sorte? Elton Que puta Que puta Elton Não pessoal que já sabem Caquinho aqui a sair mais uma vez Isto é muito difícil Um dos packs sair alguma coisa de jeito Eu sinceramente pico de abrir packs Eu nem tenho pessoal porque é mesmo muito difícil Tenho jogado pouco Tenho jogado mais com amigos pessoalmente Amigos pessoais digamos assim Tenho jogado mais isso Não tenho feito muito em Ultimate Team Mas hoje vamos Como vocês viram com a liga da Bundesliga No último jogo Rebentei Que foi mesmo assim Por isso hoje vamos insistir novamente na liga italiana Tem que ser outra vez Eu tenho que ganhar um jogo Eu acho que a Pocahnau ainda não ganhei nenhum jogo com esta equipa Perco sempre Tipo quando estamos a chegar aos últimos momentos Perco com ela O que é inacreditável Ela é uma equipa muito boa Eu acho Tenho essa ideia que é uma equipa fantástica E vamos ver se é Por estarmos agora na divisão 5 Que vamos conseguir ganhar Reitinho 84 Ui Soares Jaguero Runei Yatorre Nani Company David Luiz Oh my god Que grande equipa pessoal Pá Eu até tenho medo daquela frente Vai ser difícil Vai ser difícil É o que eu digo Quando vem com o italiano isto deve ser o maior usado do mundo Vai 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 isso Amsica Isto está a brincar um bocadinho isto Será que é dele? Já acho que pronto Se fez só o inicio Siga lá pessoal Equipa italiana contra uma equipa beast mesmo Está uma boa equipa Ele só ali na frente dele tem para aí 200 mil coins Quer dizer mais Tem para aí 400 mil coins Aquela frente dele é muito forte mesmo Mas pode ser que conseguimos ganhar Vamos ver Às vezes os jogadores não querem dizer nada Boa Mete Bem metida Bom domínio Tenta fintar Caralho Fintou mas já estava lá o outro Amsica Amsica Isso Vidal Vidal mete ali Isso bom passo para o Tevez Tevez engana Não Tevez não engana Tevez não engana O problema é esse Xelini 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 Faz pressão Caralho Está ali a deixar um livre O que é suar esse golo? Não 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 pode não pode Já não Tira tira Não Que frango Que frango Se eu perco este jogo A seguir por causa dos frangos do bufão A seguir vou fazer Quicksal nele à vossa frente Não quero saber Impossível Este guarda-redes não defende nada Este gajo não defende nada Foda-se Que frango Que frangueiro Meu Que inicio pessoal Que inicio Sério É mesmo para as diálogas Marca Marca Foda-se Isto vou levar poucos neste Este bufão é um frango de gairo Deus me livre Vou comprar um machete Muito melhor Que este bufão não Não estou a gostar Não sei porquê Mas não estou a gostar Todos os jogos é frangos É frangos sempre a entrar Não lá Ganha a bola Oh Vidal Foda-se Vidal Uma força do carassas Olha que anda a passe para o Agüera Agüera que é um perigo pessoal É uma besta mesmo Oh bufão O que é que tu estás a fazer bufão? Estou bem lá meu Estou para mamar as frangos É contigo Foda-se Estás bem para ir vender frango aí Tira tira O que é? O que é que tu foste fazer à tua vida bufão? Caga pessoal A seguir Quixel Não quero saber Foda-se o que é? Olhem que puta de frango Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Estás a brincar comigo? Como é que pode ter sido? Ele sofreu Oh my god Vou fazer Quixel ao bufão Se eu perco este jogo Acabou bufão Tu vais e nunca mais entras na merda do meu clube Como é que é possível aquela bola ter entrado? Tu estás a brincar comigo mano Foda-se Estás a brincar? Só foda-se Oh my god Como é que aquilo entrou? Ai Jesus Tu vais Quixel que tu vais foder filho da puta Filho da puta de guarda-redes que não defende um caraças mano Como é que é possível aquela bola ter entrado pessoal? Por amor de Deus Estás mesmo a brincar comigo? A seguir estás Quixel é que sem dúvida alguma Foda-se Isso foi mesmo a gota d'água pessoal Aquele golo foi a gota d'água Esqueça-me Nunca mais mete o bufão a jogar na liga italiana Incrível Comeste claios consegue ser tão mau Tu viu? Isso é sério Puxem o vídeo atrás e vejam aquele frango Ai como é que é possível? Isto claro que pico tira a pica a um gajo Como é que é possível? Um frango Oh my god Era só dar... Oh my god Isso é mesmo Oh my god Ponta Mete outro lá Ó As defesas também estão a ajudar Mas foda-se o bufão é o pior disto tudo Como é que é possível? Mamam-me dois frangos Agora mamam-me um Também prontos E este até... Não foi um golo mais ou menos Mas também chegava lá Mas não não Esticar-se para quê? Foda-se Estar a cansar-me? Foda-se Que guarda-redes que eu tenho aqui É o que eu digo Vou começar a jogar só com a Liga Alemã Com a Liga Alemã Grandes coças Vamos ver o último vídeo Grandes coças mesmo Com esta Asta Coça o quê? Pior guarda-redes do mundo O guarda-redes tira a pica Aos jogadores Bom passo caralho Andam lá El Sharawi El Sharawi Faz o cruzamento Yabiani Não dá nada Está dele já Não, não dá nada Michael, Michael, Michael Boa Cruza mano Lá dentro Se vai lá o Telly meu Vai lá o Telly man Mete a puta da c... É falta aonde É falta aonde É da amarelo Filho da puta Foda-se Já estou aziado Foda-se é só jogos da zia Foda-se Isto é só zia É baixo Só... Quer dizer Até podia agir Se o Buffon deixar entrar Se fosse a baliza Se calhar até era golo Incrível este guarda-redes Já no último jogo avisei Com esta Liga Que este guarda-redes Fizesse as neiras Quixel Depois daquele golo O segundo golo deles Esqueçam Quixel no gajo É que nem quero saber Acabou mesmo Foda-se Como é que... Que puta de frangueiro mano Isto não é pior que o Roberto Que era do Benfica Foda-se Isto não é pior que ele O Buffon Foda-se deve estar velho O Buffon Agora claro Como é que eu vou ganhar um jogo Três checos Três checos em 20 e tal minutos A arrebentar-me Todo As expectativas aí todas abaixo Esquece Lá dentro É que se não for a descer O Buffon não faz nada Isso Bem jogado Bem jogado Isso Isso Lá embaixo Está o Tevez a subir Continua o Tevez Grande passo para o Tevez E tal Lá fora já Isto não é o Buffon Não é o Buffon Pita-se Pita-se Ainda vai dar ali uma voltinha Tira Tira a bola Isso Bem jogado Isso Balotelli Mete aí no Biabiani Será que ele vai fazer um tiro Como costuma fazer Eu vou fazer Quixel na equipa toda Eu acho Estou a brincar A equipa toda não Porque a equipa joga fixe Eu gosto de jogar com a liga italiana Agora pessoal Os frangos Cubo Fomama Esqueçam Mas é que esqueçam mesmo Tira a bola Caralho Ninguém mete o pé Se não fosse fora de jogo Pessoal até está aqui café Vou beber café A ver se está mais pica No line Ainda vamos ganhar isto Ainda vamos ganhar Opa Opa Mete aí Isso Balotelli Bem jogado Isso Cruza Bom cruzamento Está lá dentro Caralho Que é isto? Que é isto? Isto está a matar cancro Manda a bola Manda a bola Isso Isso Caralho Não faças merda Foda-se Não faças merda Isso Bem jogado Está a subir? Isso Foda-se Não é mal ser árbitro? Não é mal filho da puta? O quê? Foda-se Só para ir lá mal Eu pelo menos tive essa impressão Eu pelo menos tive essa impressão Nem sequer sei se era Mas tive mesmo essa impressão Oh mais um Lá está Vai te foder Bufão Não jogas num caralho Foda-se Jogas num caralho Clic sale a seguir Foda-se Ninguém é tarde Ninguém é sede Foda-se Foda-se Pufão Vais com a puta Agora Tô-me a cagar Filho da puta Não jogas num caralho Filho da puta Não estás a fazer um caralho Nesta equipe Vais com o que te vais foder Filho da puta Não jogas num caralho Vais com o que te vais foder Vais embora Vais embora desta equipe Nunca mais voltas a entrar aqui Boi Não jogas num caralho Foda-se Sempre a perder jogos Por causa deste filho da puta Vais com o que te vais foder Tu da puta 86 de rating Na puta da tua vagina Toma Ah está Foda-se Vais embora Vai-se aqui à puta da story Vais comprar um guarda-redes Mil vezes melhor que tu Mil vezes Machete Não é que esse da puta se chama Ou outro Como é que se chama Está ali Frederico Machete 84 És muito melhor que o Buffon Muito melhor 1400 Vais aí Estou opa filhote Anda Bem vindo ao clube És muito melhor que o Buffon Tu devias ser o melhor guarda-redes do mundo Do mundo O Buffon não joga um caralho Place in active squad É mesmo isso Não era aí caralho Mas está-se bem Foda-se já me enganei caralho Não é que é Place in active squad Caralho meu Vais para aqui Anda Machete Já está Pronto pessoal Agora sim vamos fazer um jogo Com o guarda-redes de jeito Vambora Primeiro jogo de luz logo aqui na Divisão 5 Para aquecer Onde é que estás Machete? Estás aqui Não vai filhote Siga Prontos Vamos ver agora Se o defeito era do Buffon Ou não Vamos ver Buffon nunca mais Nunca mais compra a merda do Buffon Em nunca Em nenhum Fifa Bem ao Fifa 15 A sexta set nunca mais vou comprar Que frangueiro Que frangueiro Vambora agora Baixo e arrebentado O Buffon da Pisa Buffon que não defende nada Baixo e arrebentado Baixo e arrebentado Triturar em campo Caralho Vocês vão ver a Machete Este é o melhor guarda-redes do mundo Do mundo Anda Siga 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 Isso Anda Point Já está Sem a bola Esta equipa até joga melhor Sem o Buffon Olha para esta merda Olha para este gajo a correr Parece uma besta Olha para isto Olha Olha Já vai um Não Count Count É nossa É nossa Caralho Isso Vai um Vai primeiro já Dedicado ao Buffon Calma Passa aí atrás Isso El Sharaw Caralho Já se está a atacar mais Incrivelmente Isso Passa aí Quem é este Celini? Teves Chuta Ah Muito Teves Já não temos o Buffon Equipa muito melhor Mas tem calma Até vez Isso Isso Vai Pressão alta Não deixa passar lá em cima Vai Sharai Corre Já está Já está nossa Nossa quer dizer Pronto Foi bom corte Bom corte Siga Não Não Sharai Vamos já ver este Este Ah ainda não vamos ver o guarda-redes em ação Seja que bocado bom ver Este mar 7 e melhor do mundo Quem é que está ali em baixo Balotelli Já nunca mais apanha Vamos embora de sol Agora vamos ver se o defeito era do Buffon Eu tenho quase certeza Falta aos frangos que ele andava a mamar Bem Caralho balotelli Ali é tão meu a força Corta já Corta já Corta já Corta já Bem 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 Bidal Isso Caralho tantos jogadores What the fuck meu Manda mais jogadores E tropeça E tropeça Tira tira Ah não é preciso O que é que se passou? Falta? Falta aonde? O que? Está tudo mamado Olha a falta Só se for falta de jeito Ei puta de skill oh mano Ei que skill Que skill Eu não estou preocupado agora Já ganhei este jogo Com este guarda-redes Já ganho Vamos lá balotelli Tchê olha a balotelli a fazer fintas Oh mano Corre balotelli Estavas quase Passava era perigoso Bem Biabiani Foda-se mal Biabiani Nossa 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 sai Foda-se não saiu Vamos lá corre 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 Não deixa esse balotelli cruzar Não deixa balotelli cruzar Já cruzou Essa é a garota-se e que a gente acaba envisando Qualquer estado Porto Parto La Guarante Concordo E aí Isto não está a acontecer. Isto não está a acontecer. Vou ter que desistir da Liga Italiana, só pode. É só guarda-redes de pizza aqui na Liga Italiana. Se mamas ou outro filho da puta sai do jogo faz baixo com Excel também. Pode ter sido um azar, pode ter sido um azar. Vamos pensar que foi um azar. Foda-se, Tebes. Era para baixo, caralho. Eu passo a bola para baixo e a bola vai para cima. Porquê? Não deixa, caralho. Isto é menino bonito. Bem, 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 bem. Bem. Chuta, chuta. Grande defesa. Isto aqui é um guarda-redes, caralho. Não há cruzamento. Lá dentro. Puxo, pochinho. O que é isto, meu? Olha o arremate de pizza, mano. Quem foi? Biabiani. Oh, Biabiani. Nem pareces tu. Boa. Ei, caralho. E a segunda arremate e o gajo mete-se à frente? Eu não me acredito nisto. Não há cruzamento. Cruzamento. Lá dentro. Lá dentro. Lá dentro. Agora. Caga. Caga nisso. Caga nisso. Já vou ficar sem ela. O quê? Impossível. Marchetti. 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 Caga nisso. Já estou ziado. Já vim a ziado do outro jogo. Isto nem parece eu a jogar ficha. Joga direito, Thiago. Foda-se, caralho. Foda-se, guarda-redes de pizzas. Joga direito. Isso. Isso. Bem jogado. Joga aí. Isso. Vem. Joga aí em cima. Não perde. Foda-se. Como é que perde a bola aí, caralho? Deixa de ser frangueiro. Foda-se. Como é que perdem a bola tão facilmente, caralho? Foda-se. Foda-se. Nunca consigo ganhar a bola. Nunca, nunca, nunca. Um ressalto tem que ser sempre deles. Anda, anda. Isso. Cruza, cruza. Mete-o lá dentro, caralho. Foda-se. Não dá. Não dá. Não dá para recuperar, caralho. Foda-se. Tira a bola. Não deixa. Não deixa, caralho. Foda-se. Como é que ele passa tão facilmente. Como é que ele passa tão facilmente. Vem. Bom corte. Vem. Vem. Joga no Tevez. Tevez. Vem. 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 Passou a bola ao tele? Não, não. Tevez. Tevez tem a bola ao tele? Corre, a bola ao tele. Corre, a bola ao tele. Corre, a bola ao tele. Sharaoui. Sharaoui. Não deixa. Não deixa, caralho. Radu. Foda-se. Isabel, abre-me aí. Não. Nem, não. Por favor. Caralho. Isso é só para tornar a coisa mais hardcore para nós. Foda. Vem lá, não deixa. Ah, grande machete. Puta de guarda-redes. O melhor guarda-redes do mundo aqui. Anda, tira. Tira, tira. Tira. Ah, isto não é bufão. Isto é machete, caralho. Bom passo, bom passo. Para o tele. Corre, para o tele, caralho. Corre, puta de perio preto. Anda lá. Isso, 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 meu menino. Isso. Cruza, caralho. Mete lá dentro. Puff. GOLO. Ha, ha, ha. Ganda Tebas. Que é ganda golo, malhote. Que puta de golaço, oh. Lá dentro, oh. Puta, pebe o ciclete. Mesmo a cagar para ti, caralho. Buh. Lá dentro, moço. Nescheiraste. Olha, olha, olha. Chupa-me, caralho. Olha, três repetições para mim, oh. Buh. Lá dentro, caralho. Ganda golo. Ganda, ganda, ganda golo. Puff. Ganda golo. Puff. Senão se vai recuperar isto, meu menino. Aos 45 minutos. Mesmo para deixar alaseado. Opa, filhote. Não marca. Está lá Machete na baliza. Machete na baliza, velhote. Vamos ganhar esta merda. Este episódio, eu não sei porquê, mas já está a ficar altamente. Digam-me vocês o que é que estão a achar, pessoal. Vendemos ali o Quixel. Do bufão. Vendemos o Quixel. Engraçado. Ganda a fim. Está aqui o Teves. Continua, caralho. Foda-se. És pequenino e não tens força nenhuma. Bem, 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 bem. Bem. Ah, não. Está a golo do caralho. Está a golo. Ah, me siga. Ah, me siga. O quê? Não é penalti. Não é penalti. Não é penalti. Está a ser bem. Não é penalti do caralho. Também não preciso penalti. Vou jogar com o Nobre. Vou derreter o gajo. Anda. Grande Machete. És o melhor do mundo, mano. Melhor do mundo. Seguir ao Ronaldo. Vai. Faz corte. Faz corte. Isso. Já está. Boa. Boa. Pronto. Foi um corte. Já foi bom. Vamos ganhar isto, caralho. É a primeira vez que vamos ganhar com a Italiana. Estamos sem o Buffon. Temos que mostrar quem manda. Tom. Ui. Ganda break. Ui. Ah, já está. Mete aí. Mete aí, caralho. Ô, Tom. Caralho. Que breaks são estes? Foda-se. Não deixa. Não deixa. Não deixa. Grande Machete. Melhor guarda-redes do mundo aqui, caraças. Eu disse. Muito melhor que o Buffon neste menino. Só o Buffon estava lá dentro. Até ajudava a metê-los lá dentro. Está fora. Está fora já. Está fora. Está nossa. 55 minutos. Bora lá, pessoal. Eu acho que vamos conseguir ganhar. Não é de nada. Eu acho que o gajo está todo buracado. É que eu estou a ver ali os meus FPS. E eu, ao principio, até pensava que era eu. Mas... Não. É lag do jogo. Não faças merda, caralho. Não faças merda. Não faças merda. Tira a bola. Tira a... Que anda machete este menino. Pá, já devia ter comprado lá há muito tempo. Ei, vai lá o Teleta. Está a fazer finta, mas não. O gajo não deixou. Venha. Que anda passe. Não está fora do jogo. Lá dentro. O quê? Não me acredito. Não me acredito. Quando ia mesmo chutar, ele deu até um pontapé na atmosfera. Eu não me acredito. Não me deixa. Não me deixa. Não, não. Machete. Machete. Acorda. Manda, manda. Manda a bola. Isso. Mete aí. Isso. Bem jogado. Está a jogar bem, meu menino? Anda, anda o Teleta. Anda. Lá dentro. Lá dentro. Como é que não entrou, meu? Como é? Como é que não entrou? Estou a fazer remix. Como é que não entrou? Como? Como? Não entrou. Está lá dentro agora. Está lá dentro. Está lá dentro. Balotelli. Mostra quem manda. Mostra quem manda, Balotelli. Mostra quem manda, Briabiani. Mostra quem manda, não sei. Tu. Defesa. Defesa a rolar. Ai, Jesus. Que jogão, meu Deus. Que jogão. Isto sem o bufão. É que é grande jogão. Mesmo a rimar. Isto, manda. Isto. Bem, bem, bem. Mete no balo. Balo a fazer batalhoca. Ganda passe. Não está fora do jogo. Mete lá dentro. Não pode ser. Não pode ser. Não pode. Não pode. Está a brincar comigo. Puta de cagão. Puta de cagão. Burrado do caralho. Burrado do caralho. Não acredito. Não acredito nisto. Eu não acredito. Não, não, não. Machetti. Machetti, por favor. Machetti, sempre acredito em ti. De marcar gola porque não acredito. Puta, Machetti. Não acredito. Como é que é possível? Foda-se. Estou a jogar muito melhor. Machetti. Ah, puta que de perigo. Foda-se. Estou a jogar muito melhor que ao gajo. Sem dúvida. Não acredito. Ai, a Balotelli. Estavas quase, mano. Não acredito. É impossível ganhar. Eu, nos vídeos, nunca ganho com a italiana. Tipo, eu... Eu acho que estou a jogar muito melhor que ao gajo. E... Sem hipótese. Não percebo. Mestre Balotelli. Caralho, meu. Porquê que vais para ali? Para ficar sem a bola. Tira a puta da bola. Tira a bola, meu. Tira. Foda-se, mano. Puta que pariu. 73 minutos. Isto não dá, pelo menos, para empatar, caralho. Bem, 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 bem. Mete ali no Teves. Isso. Mal passo, mas já. Balotelli. Corre, caralho. Foda a puta, meu. Amsic, amsic, amsic. Isso. Bem, Teves. Caralho, meu. 4 mil jogadores aqui à volta do meu. Foda-se. Não me deixa. Não me deixa cruzar. Não me deixa cruzar. Já vai conseguir. Não. Não. Não é penalti. Ah. Não. Estava a ver. Ele é que tropeçou. Mete-a. Isso. Teves. Foda-se. Se defende, mano. Puta que pariu. Porquê que eu não tenho guarda-redes assim? Como é que é possível? Ora lá. Mete-a lá dentro. Por favor. Por favor. Por favor. Fora do jogo. Não está nada. Foda-se. Não aparece ninguém. Acabou o count, vazou tudo. Oh, caralho. Tira. Vem, vem. Está dentro, caralho. Ainda vamos ganhar esta merda. 83 minutos. Anda lá, caralho. Que puta de jogo. Pessoal, não se esqueçam de avaliar os golos. Não se esqueçam de avaliar os golos. Já sabem. 0 a 10, avaliar os mil golos. Caralho. Uuuh. Que isto é o melhor episódio de FIFA que eu já fiz na minha vida. Anda, caralho. Anda. Ainda vamos ganhar isto. Anda, El Sharawi. Anda, meu menino. Uuuh. Foda-se. Puta de bejardo. Não entra. Anda lá. Está a três tiras, caralho. Puta de joguinho. Anda lá. Mandar algo a falar merda. Opa. Isso. Bom cruzamento. Péssimo cruzamento. Quem é que está aqui? É o Teves? Um pé da bola, caralho. Tira, meu. Tira. Bem, bem. Bem, bem tirado. Excelente. Excelente. Contra-ataque. Isso. Isso. Caralho, Balotelli. Mexe-te mais rápido, meu. Não, 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 não. Não, não. Isto não vai acontecer outra vez. Ele não vai ganhar outra vez. Como sempre. Como sempre. Uns vídeos é sempre assim em equipa italiana. Não. Por favor. Que sorte. É bem, Marchetti. Anda lá. Por favor. Não, não, não. Não, não. Isto não vai acontecer outra vez. Isto não vai acontecer. Que puta, Marchetti. Meu Deus. Chana lá a Marchetti e salva-me essa merda. Não, não pode. Não pode entrar. Não pode. Isso, isso. Contra-ataque. Contra-ataque. Passo de merda. Ana. Ana. O quê? Ana. Ana é nossa. Corre, caralho. Corre, filho da puta. É, está aí. Isso. Foda-se. Meta. Caralho, man. Não sabem correr para anteceder à bola. Benha. Isso. Bem jogado. O quê? Não era para aí. Calma. Foda-se. Está no tempo de compensação. Anda, Biabiani. Não desiste. Não desiste. Não era para fazer isso. Filho da puta. Eu não me acredito. Vou acabar empatado. Anda lá. Ganha a bola. Ganha. Não. Também estava a jogar com 10. Foda-se. Que puta de jogo. Ao menos não perdemos. Empatámos. A jogar com 10. Sem o bufão. 17. 17 remates contra 9. Eu acho que merecia ter ganho. Pessoal, digam aí o que é que vocês acham deste jogo. O que é que acho que eu tenho feito com Excel ao bufão. Sinceramente não estou zeado. Foi grande jogo. Fiquei um bocadinho zeado as oportunidades que tive. Podia ter marcado. Acho que tive mais oportunidades que ele. Mas... Foi um bom jogo. Por isso... Deixem um likezinho. Este vídeo FIFA tem que passar os 500 likes. 500 mesmo. Dá-lhe like com força toda. Obrigado a todos por vir um vídeo. Já sabem. Amanhã à noite às 6h30. Pessoal, grande abraço para vocês. Deem um apoio forte. Fiquem bem e fui! Tchau, tchau.